Recolocação automática. O ovo e eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito! Como assim é seu? Ora, sai da frente. Oh, vai querer bancar a durona, hein? Muito bem, fofozinha. Vamos ver quem ganha a parada. Oito! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ora, ora, vou levar esse bonitão aqui. Ah, já estou fico. Uh, Reginaldo! Reginaldo! Olha o que a mamãe lhe trouxe. Ufa, legal! Essa não. Ele anda e ele fica. Eu vou me divertir. Tiru! Ah, está doente, é? Eu vou lhe fazer uma operação. Reginaldo! É hora do seu lanche, querido. Traga seu brinquedo. Oba, lanche! Legal! Dá água na boca, puxa! Ei! Boneco não come! Opa! Bolo de chocolate! Ei! Ah! 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 Mas o que se passa? Foi ele, mamãe! Está tentando comer a minha comida! Reginaldo! Você está dizendo lorotas! Sabe que bonecos não comem! Você não é um brinquedo, pica-pau! Sou também! Bonecos não comem! Comem também! Bem! Eu vou descobrir! Vou preparar um sanduíche para você! Com pimentinhas, molho violento, mostarda picante, pimenta malagueta, nabos incandescentes, tudinho para você! Coma! Precisa de mais pimenta! Bom rabanão! Agua agua! Pica-pica-pica! E aí Mãe! Já vou, querido. Ele me acertou. Oh, esse lindo bonequinho não machuca ninguém. Brinque direitinho, querido Reginaldo. Ah, eu te esmago. Reginaldo! Oh! Oh, Reginaldo, porre, porre! Oh, Reginaldo, o que é que eu vou fazer com você? Tome, senhora. Use a psicologia infantil. Isso é que psicologia aplicada. Alô, amigos e vizinhos. Bem-vindos ao Estádio Dinky. Hoje assistiremos ao jogo final do selecionado da Aliança Mirim entre os pica-paus e os mascadores. Esse é meu filho. É, é muito alinhado. Aquele lá é meu filho, Chester. Oh, rapaz simpático. Parece muito forte. Um ambiente amistoso de esportividade reina aqui esta tarde. Ah, os empresários e os árbitros lá estão agora discutindo as regras do jogo. Bola em jogo. Credo em cruz. O arremessador aguarda o sinal. E aí vem ele. Curva. E agora, comporte-se ou será convidado a deixar as preliminares. E agora, comporte-se ou será convidado a deixar as preliminares. Você está eliminado. E chegou a vez de Chester. Vamos, Chester. Vamos, mostra a classe, filho. Muito bem. Depeça. Depeça. Ora, vamos, Chester. Avance, Chester, avance. Conseguiu. Impração. Ora, não foi impressão nenhuma, seu estúpido. Bem, parece que não foi mesmo. Obrigado, Chester. Você vai ver o que, bem-vindo, mais eu não me lembro. O que, bem-vindo, Não! O que, bem-vindo! Está fora! Hum, é isso mesmo, está fora Repita isso Está fora, nanico E agora, atingindo a metade do segundo tempo A liderança cabe em ar Pica-pau! Oh, não estou forte Oh, espertinho Eu vou aplicar a minha jogada fatal Gostaria de ir para casa e voltar logo depois? Não, vou esperar por aqui Como está a sua família? Bem, e a sua? Bem Desculpe, a sua bola está vindo aí Oh, ela mesma, com licença Se não consegue logo o seu objetivo, trapaceie, eu digo sempre São e salvo E assim chegamos ao nono turno Pica-paus na liderança Um a zero Vou conseguir, eu vou conseguir Eu esqueci minha luba Infração Claro que foi falta Não foi E assim termina outro jogo a mi esposo Para promover amor ao vizinho Esportividade Harmonia Socorro! Vamos lá, Charlie Vamos curtir uma das nossas pescarias Já vou num minutinho, Pique É só dar um beijinho na minha velha Sim, mãe Tchau Tchau Tchauzinho, amor Até logo, viu? Tchau, Charlie Divirta-se Oh, amor Com quem você falava? Com a mãe Ela vem para ajudar na limpeza geral da casa Eu vou me arrancar já Tchau Oh, bom dia, Charlie Como vai, cara sogrinha? Bem Primeiro batemos os tapetes, vamos Depois, lavamos as janelas Depois, inseramos o chão E depois mudaremos o piano Armário, me ajude Bem, mãos a obra Muito bonitinho Imagine, Bessie Charlie ofereceu-se para nos ajudar Oh, mas não é gentil Sim Charlie, leve o tapete para fora e bata-o Vamos, Bessie Vamos tomar um cafezinho Essa não Sogra é um atraso de vida Ei, Charlie, ainda não acabou de beijar sua velha Um momento, Pique Eu já acabo de bater nessa coisa Não bata nela, Charlie Ei, nós temos pressa Pelo menos tiro uma com a cara dela Tem nuvem de poeira? Já volei uma ideia Ligue o motor, Pique Estou asfixiando Vamos já, Pique E para onde pensa que vai? Bem, eu não ia Eu fui, eu ia Quer dizer, eu... Volte já para casa, Charlie Já serviu pegar a gente pelo orelho Um patinete Tive uma ideia Você sabe lidar com o Charlie, mamãe Charlie precisa de um pulso firme, Bessie Vovó, posso sair com o meu patinete? Pode sim, Júnior Divirta-se Obrigado, vovó Obrigado Ora, Júnior fica cada vez mais parecido com o pai De fato Às vezes eu tenho até medo da minha inteligência Agora, homenzinho, bote sebo nas canelas para levar o piano para baixo Eu vou pescar, não vou carregar piano nenhum Sem dúvida que vai Eu não vou Coisa de louco Eu devo usar a cabeça Vamos lá, Charlie Abra a porta, Pique Eu vou de fininho Galvinha aí Abra a porta, Pique Ih, não vai dar Sim, chefe Está tudo calmo desse lado Câmbio e desligo Ei, você Estacione no meio fio Puxa, sargento, o que foi que eu fiz? Ora, vocês me deixam doido O que eu fiz? Ora, mas que pergunta Está sem a chapa, sem os faróis Mas que carro é esse? Hum, Schwarzman, deve ser um desses doidos carros importados Deixe ver a sua carta Oh, não Licença para pescar Diga o que está acontecendo Sabe, sargento, a minha sogra Oh, poxa vida, mas você tem sogra? Charles, saia já desse piano e volte pra casa Como fugir desse mado? Espere até deitar as mãos em você Seu preguiçoso de uma fica Tivesse envergonhado Silêncio! Essa é sua sogra? Então vá pra casa, já tem problemas demais Enquanto a senhora Para-brisa sujo Poeira no tapete E falta água na floreira Conte de novo o que disse o policial, Charlie Cuidado com o cachorro Querem saber de uma coisa? Eu sou um cão de guarda Aquele lá é meu amo, Coronel Blue Blood Estou guardando a casa dele enquanto está lá em seu clube particular Isso que ouviram tocar é a campainha Que eu volto já já Pacote para o Coronel Blue Blood Assine aqui, por favor Para o Coronel Blue Blood Do Almirante Sperry Pequena América Antártica Pode ser uma daquelas sementes que pulam Ora, vejam só Mas isto aqui é um pinguim pra valer Depois de viajar tanto deve estar faminto Eu vou lhe arranjar uma sardinha Esse aí é Marlin E é o troféu prêmio do Coronel Ouviu? Preciso ser bem rápido Vou ter que tirá-lo aqui desta sala Oh oh Nada disso, amiguinho Isto aqui é o troféu prêmio do Coronel Blue Blood Hum, mas que belo patifezinho Hum, mas que belo patifezinho Aqui em cima eu tenho muito pra ele Aqui em cima eu tenho muito pra ele E aqui em baixo ele tem muito pra mim Vocês viram só? Dessa vez ainda me saí bem Vamos ver tudo bem direitinho Cera para piso Cera para piso Cera para piso Vamos ver Vamos ver Tudo bem direitinho Cera para piso Cera para piso Cera para piso Cera para piso Dessa vez eu vou me entender com o baixinho Esse pinguinzinho quer me deixar nervoso Eu vou dar um jeito Ora, já está ficando monótono É engraçadinho, mas precisa ir Eu vou mandar você de volta ao Polo Norte Eu sou um conde guarda campeão Isso é campainha de novo Eu volto já já Pacotes para Smedley Para Smedley sou eu De Chile Ele não precisava chegar a tanto Smedley 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 Eu voltei Onde é que está isso atrapalhado? Smedley Parece que esse vai ser um longo inverno Você já renovou sua carteira de motorista? Smedley Carteira de motorista Nome Pica Pau Esta licença termina o meu dia Puxa, é melhor eu dar um jeito nisso Carteira de motorista Carteira de motorista, entre ali Obrigado Obrigado, chapa Obrigado mesmo Renove aqui sua carteira de motorista Ei Quero renovar a minha carteira Ei Quero renovar a minha carteira Muito bem, o que você quer? Eu quero renovar a minha carteira de motorista Um minuto, meu caro Primeiro você precisa fazer um teste Leia esse cartaz Não consigo ler nada E agora, pode ler isto? Não consigo ler nada Ah, não consegue, é? Sopa de letrinhas Pode ler isto aqui? Não consigo ler nada Não consigo ler nada Não consigo ler nada Aposto que vai conseguir ler agora Agora eu vou testar os seus reflexos Ah, não consigo ler nada Não consigo ler nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ei, meu chapa, dê uma olhada. Ei, eu mudei de ideia. Eu quero um brevê de piloto. Licença de animais encerra-se hoje. O laçador, senhor Leãoz, está recebendo um imposto de 3 dólares por cachorro hoje, é o último dia. Ei, Veloz, ouça. Está aqui. Todo dono de cachorro tem que pagar a licença de 3 dólares hoje. O que será que ele está comendo? Ei, Veloz. Vamos, caia fora daí. Vamos, Veloz. Se manda daí. Ouça, se esse safado do laçador de cachorro aparecer aqui, pode deixar tudo por conta do velho Andy, entendeu? Sim, senhor, eu posso resolver a parada com qualquer laçador pé rapado. É ele. O laçador. Bom dia. Bom dia. Estou recebendo o imposto dos cachorros. Por su calme, deve 3 dólares. Oh, não. Deve vir algo engano. Eu não tenho cachorro. Oh. Sem cachorro, hein? É o que todos dizem. Talvez eu tenha que dar uma olhada. Venha cá, Lulu. Venha cá, Leão. Venha cá, Diana. Ven. Venha logo, res. Venha cá, Nero. Venha cá. Eu falei que não tinha nenhum cachorro. É, mas para termos certeza, vamos ao teste final. Sarna, a pulga mestrada. Bem, Sarna, meu velho, está pronto para o trabalho? Está bem, pode ir. Está bem, chefe. Aqui, senhor. Venha, venha. Corra, corra. Corra. Eu achei aqui bem atrás da porta. Não tem cachorro, hein? Corra, corra. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Rorte. Estou. 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 Mandeira! Estou. 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 Estou! Estou! A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto isso... Oh, oh! Temos visita! Você espere aqui. Eu vou entrar pra procurar antigos ovos egípcios. Ovos? Estou precisando mesmo comer. Não tenho uma refeição decente há três semanas. Quem é você? Eu sou o Pica-Pau. E quem é você? Sou Mini-Vranita. Procuro ovos antigos. Posso lhe mostrar uma velha gemada. Você pode? É, dá uma sacada. Ah, agora vai ter sete anos de azar. Começando agora mesmo. Agora eu perdi ele. E o Pica-Pau, ele está já feito. Como ele fez isso? Eu não sei. Eu vou encontrar algum ovo nem que tenha que cavar até a China. Eu vou encontrar um ovo nem que tenha que cavar até a China. E eu cheirei com o Milão. Olha aqui com esse ovo. Isso vai dar um omeletão. Oh, mas pra onde ele foi? Oh, esperem só até eu pôr as mãos daquele Pica-Pau atrevido. Uhul! Alô! 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 Alô Tadale! Deu fora daqui! Tadale! 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 Pare aí mesmo, pica-pau! Este é o último ovo e eu vou ficar com ele. Deu fora! Agora é meu, só meu. Vai recomeçar tudo. Viajar, mas com conforto. Mastodote e Tampinha escaparam. Ei, mastodote, o que vamos fazer? Primeiro temos que trocar essas roupas. Olhe, loja de roupas. Ei, volte aqui, seu cabeça de algodão doce. O cowboy, o cavalo é um bom amigo. Não desgruda nem quando há o maior perigo. Vamos, seu baboca. Não é um pangaré qualquer que eu vou deixar assobiar pra mim. É bom que isso sirva de lição pra você, pé de pano. Além disso, ela não era mesmo o seu tipo. Por isso esqueça que ela é guaguaia. Calma, pé de pano. Vai ver aquele cavalo idiota de novo? Vamos, Tampinho. Pé na tábua, Tampinho. Estou cansado, mastodonte. Pé de pé, Tampinho. Foi por essa droga que você se apaixonou, pé de pano? Ah, coisa voarosa. Levanta aí, Tampinho. Ora, mas quem imaginar? Tem alguma coisa podre nessa podridão. E nós vamos descobrir o que é. Vamos lá. Lá está uma velha cabana, Tampinha. Vamos ficar escondidos lá. Aí vem eles, Tampinha. Tenho que pegar minha cabeça de volta. Vamos dar a volta pelos fundos. Oh oh, você está vindo? Segura isso, pé de pano. Nada como ver espelho pra animar o ambiente. Não vai demorar nada. Vamos dar um fora daqui, Tampinha. Foi o pior dia da minha vida, mastodonte. É, da minha também. Oh, elas estão voltando. É, é por mim, mastodonte. É, mas onde depressa? Oh, coitadinho do cavalinho. Está todo descuncumbelado. Mas, sosseque, nós vamos botar você em forma num instante. Ficamos contentes sem ajudar um amigo necessitado. Não é verdade, pé de pano? Volte, cavalinho. Volte, cavalinho. Vamos, cavalinho. Procure ver se reage. Você tem o sangue cansado, pangaré. Está precisando de exercícios. Pé de pano. Traga a carroça. Vamos lá. Vamos lá. Ah, sim. Já ouvi falar em se arrastar com uma carroça, mas não assim. É, devagar com esse chicote, carinha. Você ouviu essa, pé de pano? O cavalo que fala. Abandonar o navio. Estou farto desta vida de liberdade, mastodonte. Eu também, tampinha. Vamos voltar para a prisão. Lá é mais seguro. Ei, queremos entrar. É, conhecemos os nossos direitos. Tem que nos deixar entrar. Oh, pé de pano. Você viu o problema que criou com essa de se apaixonar? Puxa vida. Isso só acontece na primavera. O que é que é, Ursulão? Mas por que é que fez isso? Isso é por você não consertar a tábua. Eu mandei o Ursulino. Ei, Ursulino. O que é Pau? Pau! Diga ao Ursulino que eu quero esse degrau pintado e consertado hoje. Eu digo a ele, Ursulão. Tinta fresca. É, eu acho que o papai vai ficar contente de verdade quando chegar em casa. Eu terminei de pintar lá na frente, mãe. Mas que bom, Ursulino. Mas ainda sobrou um bocado de tinta. Acho que vou pintar a entrada dos fundos também. É uma boa ideia, Ursulino. É, o que é que tem para o jantar? Estive ocupada demais para cozinhar. Vamos comer umas sobras. Alô? Oi, Ursula. Oi, Ursula. Bem, eu liguei para dizer que vou levar o patrão para jantar. Nada disso, não. Mas... mas a mulher dele está viajando e isso é uma ótima oportunidade. Pode significar um aumento para mim, não? Até mais tarde. Ursulino, temos uma emergência. Telefone lá para a padaria e diga que mandem um peru assado. Ah, vai se deliciar, chefe. Minha mulher é uma artista na cozinha. Ah, ah, isso daí é tinta fresca. Vamos entrar pelos fundos. Ora, mas quem iria adivinhar? Pintaram aqui também. Então... Vamos, chefe. Vamos entrar por uma janela. Olha, Ursulão, por que você não me leva de volta para a firma, hein? Bobagem. Vamos. Vamos lá, chefe. O senhor entra primeiro. Olha, Ursulão, esqueça isso, está bem? Não, senhor. Vai comer um jantar maravilhoso. Assim está bom. Ursulão, tem alguém atirando coisas em mim. Ei, mãe. Tinha um vagabundo querendo entrar pela janela. Espera aqui. Eu entro primeiro. Ei, mãe. Aí vem ele outra vez. Mas que ideia foi essa de fazer isso? Ursulão, por que está entrando assim pela janela? Porque algum idiota pintou a entrada da frente e a dos fundos também. Mas onde está o seu chefe? Ah, venha cá. Quero apresentar você a ele. Chefe, esta é a minha mulher, o Ursula. Muito prazer. Mas agora eu quero ir para casa, se não se importa. Oh, não. Nada disso. Vai gostar de uma comidinha feita em casa. Vamos, me dê o seu chapéu. Vou pegar o prato. E eu mais uma cadeira. Pode deixar. Eu não estou com fome. Agora é minha chance de dar um fora desta casa de loucos. O Ursulino, mas o que é que está fazendo? Peguei este vagabundo na janela de novo. Largue ele, seu paspalhão. Esse vagabundo é o meu chefe. Desculpe, chefe. Mas vai se sentir melhor depois de um bom jantar. Eu não estou com fome. Bem, o que prefere? Uma coxinha ou uma asa? Eu gostaria de duas asas para dar um fora daqui. Sempre brincalhão. Oh, desculpa. São coisas que acontecem. Como é que eu me guito nessas coisas? Ah, o peru ficou em ordem. Só pegou um pouco de endinta. Ah, vai ter um pequeno atraso, chefe. Ursulino, vá pegar um pouco de benzina lá na garagem. Nós limparemos a ave numa fração absurda. Dessa vez, usarei a faca elétrica. Tenha cuidado, Ursulão. Ursulão! Ah, fujam! Ah, por favor! Vejam que eu pego. Ah, o senhor está bem, chefe? Eu quero o meu chapéu. Ah, mas o senhor não comeu nada. Ah, meu Deus. Ursulão pode tirar o dia de folga amanhã. Ah, obrigado, chefe. E depois de amanhã também. E o dia seguinte, o outro. Na verdade, você está despedido. Tem certeza que pedindo carona pro norte, vamos acabar chegando no nosso iglu, picolino? Sim, claro. Fácil, fácil. Ei, aí vem um caminhão, picolino. Que bandido. É, um bandido. Aí vem outro. Bem-vindo os turistas, picolino. Vão me esconder no mato e você já sabe o que fazer, hein? Ah, Lester, veja que pinguizinho simpático. Ah, Lester, veja que pinguizinho simpático. Ele é mesmo uma gracinha, querida. Eu acho que ele está querendo uma carona. É, entre, amiguinho. Ah, que droga. Não deu certo. Não, foi pena. Vamos continuar a pé mesmo, amiguinho. Coronel Chumbinho, grande caçador. Aí vem outro caminhão, picolino. Olhe só a minha interpretação. Eu vou desmaiar. Mas veja que urso mais idiota na estrada. Não deu certo, picolino. É, eu acho que não. Urso bobo. E agora passamos as notícias locais. Um urso polar e um pinguim fugiram de um caminhão que ia para o zoológico. Segundo se acredita, estão rumando para o norte pela rodovia Alckham. Há uma boa recompensa por sua captura. Boa recompensa? Vamos, rapazes. Querem uma carona? Ele está chamando a gente. Puxa vida, uma carona. Bom dia, amigos. Eu sou o Coronel Chumbinho. Prazer em conhecê-lo, Coronel. É, eu também. São meus passageiros. Vamos entrar. Obrigado. Ah, peguei eles. Ouviu o que ele disse? Acho que nós fomos capturados. Puxa! Estamos trancados. Têm que bolar em alguma coisa rápido. Tenho uma ideia. Ah, está bem. Mas ande logo. Ei, eles sumiram. Valtem já aqui. Vamos nos esconder na serraria. Agora voltem ao caminhão, senão eu passo fogo. Cachoeira das mil milhas. Oh, não. Vamos, picolino. Ele está voltando. Eles vão ver só uma coisa. Você tem que bolar alguma coisa rápido. Tenho uma ideia. Coronel Chumbinho, telefone. Manda bala. Pode soltar, picolino. Eles vão ver só uma coisa. Muito bem, seus sabichões. Mãos ao alto. Agora marchando para o caminhão. Vamos embora, picolino. Certo. Um boletim extraordinário. O famoso caçador Coronel Chumbinho está desaparecido. Oferece sem grande recompensa a quem encontrá-lo. Foi visto pela última vez rumando para o norte pela rodovia Alcan. A CIDADE NO BRASIL